Irmão Gisele em Guate Vamos louvar ao Senhor, princesa minha Logo após, Irmão Gisele, Irmão Rábi Aleluia, eu salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nesta noite? Aleluia, quando Deus entra em cena não tem pra ninguém não, viu? Quando o Dr. Moine diz assim, quando Deus entra em cena, pode fazer a festa Oh glória, oh aleluia, exaltado seja o nosso Deus Aleluia Jesus Oh aleluia Nós te adoramos Senhor Rendemos graças ao teu nome santo nesta noite Como a pastoreore já disse nesta noite aqui O nosso Deus te faz presente Oh aleluia Enquanto muitos falam pra você que nada mais tem jeito Coração ferido dentro do teu peito Descompassado não quer mais bater Situações da vida estão te acabando Em uma revolta estás navegando Sendo arremessado pra lá e pra cá Faz tempo que você está na fila da espera Pra você vencer já é Já perdeste o tom de acreditar Mas saiba que em meio a este vale Deus estar contigo Até o teu silêncio, até o teu silêncio pra ele é um grito E as suas lágrimas hoje reenxugará Quando Deus entra em cena, fuda a situação Torna a tempestade, chuva de verão Quem é tudo canta, paralítico onda Cego de nascença, passa a televisão Quando Deus entra em cena, não tem pra ninguém Pode fazer a festa que a vitória vem Faz tempo que você está na fila da espera Pra você vencer já é Já perdeste o tom de acreditar Mas saiba que em meio a este vale Deus estar contigo Até o teu silêncio, pra ele é um grito, aleluia E as suas lágrimas, é hoje, reenxugará Quando Deus entra em cena, fuda a situação Torna a tempestade, chuva de verão Quem é tudo canta, paralítico onda Cego de nascença, passa a televisão Quando Deus entra em cena, não tem pra ninguém Pode fazer a festa que a vitória vem Os ungidos e os felinos Creia, correia, você mesmo Você é um também Deus vai envolver os céus, a terra agora Remetendo a história, porque ele é Deus Seus inimigos todos vão ser surpreendidos O gigante foi vencido e o troféu é teu Quando Deus entra em cena, muda a situação Torna a tempestade, chuva de verão Quem é tudo canta, paralítico onda Cego de nascença, passa a televisão Quando Deus entra em cena, não tem pra ninguém Pode fazer a festa que a vitória vem Eu creio Dos ungidos e escolhidos Creia agora Você é um também Dos ungidos e escolhidos Creia agora Você é um também Tem um ungido de Deus aqui? Levante a tua unha Adorei! Viva a tua unha! Oh, meu Deus!